Paz e graça a todos os irmãos que estarão assistindo este vídeo. Hoje quero tratar sobre um texto que tem sido muito utilizado pelos falsos cristãos e pelos falsos profetas, pelos falsos pastores. O texto é Mateus capítulo 7, no seu versículo 1 a 5, que diz que não julguei para que não sejas julgado. E também utilizam os romanos no seu capítulo 2, no seu versículo 1 a 3. E eles dizem que não devemos julgar alguém que está a viver em pecado, devemos apenas orar, não devemos criticar, não devemos julgar muitos supostos líderes que distorçam as escrituras, pois para eles nós estaríamos pecando contra Deus. Mas esses argumentos não são verdadeiros. Antes de tudo devemos definir o que é julgar para nós termos percepção acerca disso. Primeiro, a palavra julgar que é de etimologia, ou seja, a sua origem é grega, que quer dizer anacrino, uns pronunciam como crino. E este crino significa discernir, decidir, determinar, testar e questionar, ou mesmo distinguir. Então, com este significado, nós como cristãos, fomos chamados, primeira coisa, para discernir as coisas, para discernir as pregações, para discernir qualquer pastore, para discernir qualquer religião, se ela é bíblica e se ela não é bíblica. Nós como cristãos, também fomos chamados para determinar, não determinar no sentido de bênçãos, conforme alguns, entre aspas, eles fazem, mas determinar no sentido de, se aquela igreja não é bíblica, eu posso determinar não pertencer naquele local, pois tenha distorcido as escrituras. E também questionar e distinguir. Mas devemos lembrar de alguma coisa. Anacrino também, às vezes tem sido, ou seja, o significado também de anacrino, muitas das vezes, significa sentenciar alguém, ou seja, condenar alguém. E isto já é uma prerrogativa de Deus. Só Deus pode condenar o homem. Este julgar e condenar, de dar sentença, é de Deus. Isso sim, nenhum homem deve fazer. Porque Romanos, no seu capítulo 12, versículo 19, nos apresenta isso. Mas julga os que estão a viver em pecado, julga os falsos profetas, julga as suas heresias, julga muitas dessas denominações, nunca foi pecado. Por quê? Porque em João, no capítulo 7, versículo 24, nos apresenta que nós devemos julgar correta justiça. Se é uma igreja, se é uma seita, se é uma denominação que distorce as escrituras, eu julgar aquela denominação, porque está distorcendo as escrituras, eu não estou a pecar contra Deus, pois eu estou a julgar correta justiça. E não só, provérbios capítulo 21, versículo 3, também nos diz de que Deus aceita o julgamento com retidão. E não só, êxodo capítulo 18, versículo 13, nos apresenta de que também Moisés julgava o povo que viviam em pecado. Então, há muitos outros versos, que ordenam nos julgar os falsos profetas, os falsos mestres e os falsos ensinos. Quando nós vamos atentar para Mateus, capítulo 7, versículo 15, que também começa a falar sobre os falsos profetas, talvez nós poderíamos nos perguntar qual é o padrão para nós usarmos para julgar. O padrão que nós devemos usar é a Bíblia. Uma igreja que distorce a escritura, nós temos todo o direito de dizer que isso não é bíblico, isso não é verdadeiro. Conforme Paulo, ele falou que entregava certos jovens que já ensinavam acerca da ressurreição, diz que lhes entregavam nas mãos do diabo. Por quê? Porque tiveram a distorcer uma doutrina da ressurreição. Então, é isso que nós devemos fazer. Por quê? Porque se nunca julgarmos, nunca poderemos obedecer este verso que a Bíblia apresenta sobre, para nós julgar os falsos profetas, os falsos ensinos. Se nós não julgarmos, então não estaremos ser cooperador, participante das suas heresias, porque os responsabilizados pelas divisões são os falsos mestres com seus falsos ensinos. Esses são os responsáveis. Então, devemos nós tomarmos atitudes sérias. Por quê? Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, e Apocalipse, capítulo 18, versículo 7, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, Mateus, capítulo 23, versículo 25, Títulos 1, 16, 2 Tessalonicenses, capítulo 6, versículo 14, Efésios 5, 21, também que diz que nós não devemos ser participantes das obras frutíferas das trevas. E também a Bíblia nos apresenta que nós devemos examinar, examinar em tudo, retendo o bem. Tudo o que nós ouvirmos, qualquer sermão, qualquer pregação, devemos examinar. Se distorçar a Escritura, eu tenho todo o direito de questionar, de não aceitar, de denunciar, conforme Tcharana Spurja dizia, os que não denunciam as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, é porque eles amam os falsos ensinamentos, por isso que eles não refutam. Então devemos sim refutar. É isso que a Escritura nos apresenta. Por quê? Porque a razão pela qual a cristandade está hoje irreconhecível, degenerada e paralisada pelo satânico modernismo é que os crentes não tenham obedecido a ordem de Deus de julgar radicalmente, de denunciar. Devemos sim fazermos isso. Devemos julgar, denunciar e combater esses falsos profetas. Pois é isso que a Escritura nos ensina. Então julgar quem está a viver em pecado, os falsos profetas, os falsos ensinamentos, nunca foi pecado e nunca será pecado. O maior de todos os perigos dos nossos dias não é julgarmos demais, mas sim julgarmos pouco. Estamos a julgarmos pouco. Devemos ser como os crentes de Bereia, que era o examinador da Escritura. Atos 17, versículo 11, crentes que examinavam se de tudo que qualquer pregador falava era mesmo da Bíblia. Então, sem esquecer a frase de João Marcato, como ele dizia, que expor erro não significa falta de amor. Fomos chamados para denunciarmos os falsos profetas. Conforme o escritor ao Judas, na carta de Judas nos diz que devemos batalhar pela fé que uma vez por toda nos foi dada. Vamos batalhar por esta fé. Vamos denunciar os falsos profetas. Vamos denunciar as falsas heresias. Essas falsas doutrinas que nós temos visto, doutrina de rebolar no chão, pensar que aquele é o avivamento. Vamos denunciar. Isso não é bíblico. Vamos denunciar essas doutrinas que nós temos visto. Um som do riso, todas essas palhaçadas. Vamos denunciar. Vamos denunciar essas heresias de falar posso casar dez vezes, casar, me divorciar, casar, me divorciar, casar, me divorciar, pois isso não é bíblico. Devemos denunciar também essas heresias. Vamos denunciar essas heresias de que igreja é parede. Igreja nunca foi parede. Igreja é um povo santo, separado. É um povo chamado por Deus, escolhido por Deus, remido por Deus. Isto sim, é que a igreja. Vamos denunciar esses ensinamentos que nasceram do inferno. Ensinamento de que posso pecar se o salvo. Nós entendemos que a graça não torna ninguém libertino. Pessoa que se diz que foi salvo, mas vive nos seus pecados. Está mal enganado. Vamos denunciar esses pastores assim, esses pastores que são liberais. Vamos denunciar. estamos aqui para isso. Combater pela verdadeira fé. Combater pelo verdadeiro evangelho. Eu e você fomos chamados para isso. Se nós não fizermos, estaremos desobedecendo. Então, não vamos pegar o texto de Romanos no capítulo 2 e o texto de Mateus no capítulo 7 para usar como base para não julgar. Porque esses textos referem-se a hipócritas. A hipócritas, sim, eles não podem julgar. Mas para aqueles que não são hipócritas, eles, sim, podem julgar os que estão a viver em pecado. Então, eu apelo aos irmãos que gostam de denunciar as falsas heresias. Denunciem. e ae. E ae. Ae.